Hoje o nosso tema é gratidão. Muitas pessoas acabaram trocando até mesmo o termo obrigado como uma forma de agradecimento pela palavra gratidão. Gratidão, esclarecendo em primeiro lugar, é um sentimento, é algo que eu sinto em relação ao universo, em relação às pessoas que me cercam, em relação ao meu trabalho, em relação a absolutamente todas as áreas da minha vida. É um estado emocional. Gratidão é um estado emocional. Por que se fala muito hoje em gratidão? Por que se aconselha que as pessoas exercitem esse estado emocional de gratidão? Eu tenho certeza que você quer prosperidade financeira, eu tenho certeza que você quer um relacionamento legal, bacana, próspero. Quando a gente fala em prosperidade, não é só dinheiro que está envolvido, e sim um relacionamento, uma saúde, de uma saúde próspera, trabalho próspero. Ou seja, todas as áreas da sua vida, tenho certeza que você quer sentir a prosperidade, que você quer perceber a prosperidade. E o que eu faço aqui, o que eu proponho para você, é uma reflexão justamente em relação a como você se sente e como você sente tudo o que acontece à sua volta. Por que se fala em agradecimento e a gratidão, ela está relacionada com o fato de agradecer a tudo o que acontece na nossa vida? Eu tenho certeza que muitas coisas ruins acontecem na sua vida, na minha vida acontecem, coisas que a gente não deseja, que a gente não esperava, coisas que a gente não desejava e que, infelizmente, elas acontecem. Todos os fatos que acontecem na sua vida, na minha vida, servem para algum aprendizado. Todos os fatos negativos que a gente chama, todos os fatos que a gente não deseja, eles existem porque eles estão nos mostrando algo, eles estão servindo para que nós aprendamos com ele. O que pode acontecer é a gente sofrer e, quando a gente sofre, a dor que a gente sente é justamente o alerta para que a gente aprenda com aquilo que estamos vivendo. Quando a gente nega esse aprendizado e joga a culpa para o mundo, joga a culpa para os outros, para as pessoas que estão em volta, nós estamos perdendo a oportunidade de aprender com esse episódio. E o que acontece é que, lá na frente, esses episódios negativos, eles se repetem. E, quando se repetem, acontece de uma forma ainda maior. Então, se você quer tornar a sua vida mais abundante, mais próspera e muito mais cheia de situações, de momentos prósperos e de situações positivas, então você precisa sentir a gratidão. Você precisa fechar os olhos e sentir-se grato em relação a tudo o que acontece na sua vida. A casa onde você mora, o carro que você tem, a família que você tem. Se você tem todo esse contexto e que, por mais que isso não agrade você de uma forma plena, agradeça, porque é o melhor que você conseguiu até o momento. Não significa que você não possa fazer novas escolhas a partir de agora. O importante é você sentir-se grato, agradecer por tudo o que está acontecendo na sua vida, porque tudo está para você, para que você se desenvolva com tudo isso que acontece, para que você busque um caminho de crescimento e de evolução, e de desenvolvimento pessoal e profissional. Então sinta-se verdadeiramente, e quando eu falo sinta-se, não é cognitivamente agradecer e sair dizendo gratidão para tudo e para todos. É sentir-se grato em relação ao mundo que te cerca. E sentir-se grato em relação a tudo o que acontece na sua vida, de uma forma plena. Porque tudo isso está para que você aprenda. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, te inscreve no nosso canal e até o próximo. E até o próximo vídeo.